Gente, vocês piscaram, eu estou aqui em Huntsville E a última vez que eu trouxe vocês aqui em Huntsville, acho que a última vez que eu me trouxe aqui Foi pra comprar meu celular também, acho que pelo título do vídeo vocês já sabem que eu estou aqui pra comprar meu celular E gente, vocês não sabem a raiva que eu passei com a compra do novo celular Quem me acompanha no Instagram um pouco mais sabe que simplesmente eu comprei online há umas 3 ou 4 semanas atrás E estava vindo da fábrica, da China, 3 dias atrás eu recebi um e-mail que tinha passado pela alfândega E agora está num site que não tem nem previsão de chegar Quando eu comprei, estava com previsão de chegar hoje, quarta-feira, pra mim é quarta-feira aqui E talvez eu libere esse vídeo inteiro por real, gente Como eu estou aqui em Huntsville pra comprar, chegou na loja, estava em falta, gente Em todos os Estados Unidos, a primeira remessa que mandaram pras fábricas ou pras lojas foram vendidas Então a gente estava tendo que esperar a segunda remessa E essa segunda remessa chegou, como está sem previsão ainda no site de entregar o meu celular Deve chegar essa semana? Deve chegar essa semana Mas eu estou de folga hoje e vi que chegou aqui na loja, Huntsville, há uns 50 minutos de casa Então eu vim em Huntsville comprar meu celular na loja, comprar de novo, gente Quando chegar o outro celular eu vou devolver Inclusive, eu estou... Gente, eu estou... Eu trouxe a capinha Gente, eu comprei essa capinha tem muito tempo Eu fiz o unboxing dela no Instagram E a película que eu devo... A película eu acho que eu vou botar em casa Mas a capinha que, inclusive, eu demorei a vida pra achar ela Que eu nem lembrava onde eu tinha botado ela, porque tem muito tempo Gente, alguém está ouvindo não sei o que no celular, falando com alguém no celular Mas é isso, gente, estou aqui em Huntsville pra comprar meu celular na loja, gente Eu nunca demorei tanto pra receber um aparelho E deu tanto rolê E eu estou aqui na loja, gente, pra comprar Porque eu não sou a pessoa mais paciente desse mundo E é isso, tudo isso pra falar que estou aqui em Huntsville pra comprar o celular Ai, gente, eu trouxe vocês aqui pra comprar o celular, que a Apple é aqui E eu vim comer no Cheesecake Factory pro meu aniversário E eu amo, gente, eu amo esse lugar Eu acho ele a coisa mais linda Isso não é lindo? E tá muito frio hoje, eu tô toda empacotada Porque tá frio, né? O inverno chegou com tudo Mas é isso, eu amo esse lugar Não devo demorar muito, porque o dia passa rápido, né? E eu tenho muita coisa pra fazer quando chegar em casa Gente, que saudade que eu tava desse lugar Sério, eu tava com muita saudade Esse restaurante é muito bom É tipo chinês, japonês, alguma coisa assim Tem muita loja boa Inclusive tem até... Olha, tem um cachorrinho ali Tem até loja de churrascaria brasileira aqui no centrinho de Huntsville Eu amo esse local E a Apple, gente A Apple é bem ali, ó Eu mal comecei a andar, tá vendo? É bem pertinho E tá marcado pra buscar às 11, são 10h50 Ai, gente, esses são os iPhones Nem sabia que tinha esse 14 Plus Mas tem o 14 Pro e o que eu comprei É esse daqui, o Pro Max E esse é o 14 normal E as opções de 14, né? Acabei de pegar o meu E, gente, eu só vim aqui fazer isso mesmo E tô saindo da loja Gente, eu queria estar com ânimo pra fazer comprinhas hoje Mas eu tenho tanta coisa pra fazer em casa Que já tô feliz que pelo menos eu resolvi uma coisa, né? Comprei o novo celular Pra quem não me acompanha no Instagram Além do problema de memória desse 13C Sempre quando eu comprei Eu comprei aqui na loja Então eu nem me toquei na época Eu sempre compro online E online a gente ajeita os detalhes com mais calma Eu comprei de 126GB Quando eu comprei o 13 E eu comprei o 13 normal No sol a câmera dele é muito boa Mas eu uso a câmera 0.5 A qualidade é péssima, gente Não ter aquela terceira câmera Faz muita diferença pra quem vloga Então eu tinha pouca memória E eu tinha uma qualidade ruim pra vlogar E além de tudo O touch do meu celular Como eu tô com os dois ainda Eu tô vlogando com 13 Eu vou mostrar pra vocês Alguns lugares da tela do meu 13 Não funciona Eu tenho que clicar um monte de vezes Então eu não sei se eu peguei um Um 13 bugado, sabe, gente? Porque ele tem muito problema Muito problema E mesmo quando eu apagava tudo do meu celular Eu não conseguia nem gravar por falta de memória Então eu de fato Não sei o que aconteceu com o seu iPhone 13 Desde maio, desde que eu comprei E eu tô passando dor de cabeça com ele E eu tava esperando sair O novo iPhone, né? Porque lança todo ano No fim do ano Só que o que acontece Demorou muito pra chegar, gente Na verdade nem chegou ainda Vai chegar vocês Eu vou mostrar pra vocês Quando chegar o celular na minha casa O outro Eu vou ter que retornar Porque eu já comprei outro Tive que comprar, gente Já tava agoniada Eu já tava esperando há quase 4 semanas E é um saco esperar E tá com o celular ruim Como eu falei pra vocês Como eu não tenho vlogado esses dias O que tava mais incomodando Era o touch Não funcionar, sabe? Quando tá digitando mensagem Ou do nada ele funcionar E sair digitando um monte de coisa Que eu não digitei Então eu tava estressada com esse 13 Olha, gente Viajando E viajando com uma casa Simplesmente do meu lado, gente É meio assustador É óbvio que eu tô doida Pra ultrapassar Tá vendo como meio que dá uma sacudida Assim, sei lá Ou uma balançada estranha Eu quis mostrar pra vocês Mas eu vou ultrapassar Porque eu não gosto de ficar atrás Desses veículos Por mais que eu esteja nessa Não gosto E é isso Só pra mostrar pra vocês É muito comum Aí vem uma caminhonete atrás Pra avisar que tem Algo maior do que o tamanho Que deveria estar na pista, né? Mas é isso Vou ultrapassar Gente Fluff tá aqui Pra mostrar o celular Rose tá ali também E, gente Deixa eu ver se É, tá aqui Eu Simplesmente eles botam meu nome aqui, né? Bonitinho E, gente Eu não abri lá Eu levei Tanto a película de vidro Quanto a capinha Porque Em caso Se eu quisesse, sabe? Se eu quisesse animar É Fluff, menino Tu quieta Se eu quisesse animar Abrir lá, né? Mas eu não animei Tô abrindo em casa mesmo O Fluff tá aqui ligado No 220 Mas eu vou abrir É, com vocês Ó Fluff Fluff, tu quieta Tu quieta, menino Gente Fluff Tu tem que Ai, gente Tá difícil mostrar O Fluff Não vai quietar Ó, gente Vamos ver Eu comprei o prata Não tinha o branco Dessa vez Mas eu comprei o prata Vocês já sabem Que é o 14 Pro Max É o 14 Pro Max E Só vem com Essa parte do carregador Não vem com a cabecinha Lá Com o adaptador E, gente Não tem segredo, né? Eles não mudam Muita coisa Pra mim Vai ser mais Uma diferença Mesmo De Tamanho Eu vou até tirar Com bastante cuidado Que eu vou Já aplicar A película nele E aproveitar Que tá assim Sabe? Limpinho Se o Fluff Não pular em cima Do celular Mas, gente Eu vou aplicar Antes de eu ligar Mesmo ele Eu vou aplicar A película Pra não sujar A tela Não pular em cima Vamos lá. Bom, gente, o celular já está com a película de vidro e agora eu vou fazer a parte mais legal, né? Que é instalar as coisas, a capinha não tem segredo e eu vou ver se eu vou estranhar o tamanho, gente. Nem sei, pera, eu tenho que usar as duas mãos para botar a capinha. Olha, gente, essa capinha, você tem que desinstalar ela toda para poder colocar o celular aqui dentro, sabe? Tira primeiro essa parte de trás, depois essa parte que sobra, você tem que tirar ela no meio para poder botar o celular toda doida. Olha, gente, eu estou doida para botar logo a capinha porque daí eu posso começar a vlogar com esse, né? Passar as coisas do meu antigo celular para o novo celular. Então, estou tentando mostrar para vocês, só que como eu sou um desastre, eu estou botando a capinha primeiro. Aí, está vendo? Olha, aquela parte separa e depois você encaixa e põe aquela rosinha por trás. Gente, o fluff, o fluff simplesmente passou na minha cara, na frente da minha cara. Mas, gente, eu estou aqui atualizando o 13, eu estou vlogando ainda com o 13, depois eu vou passar tudo para esse celular e ainda não consegui nada. Mas, vocês acreditam, gente, que o iPhone 14 não tem chip? Você não pode colocar chip no iPhone 14, tipo, eu achei que eu tinha comprado errado, eu falei, putz, comprei o iPhone que não é desbloqueado. Aí, eu fui ver minha compra, né? E está lá, comprei o que eu sempre compro, só que o iPhone 14 não tem chip, eu não sabia disso. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que transferir as configurações do chip do seu, é tipo, é transferência de configuração. Só que o meu iPhone 13 tem que estar na atualização 16 do iPhone 16 e eu simplesmente estou atualizando, estou esperando, estou dizendo que demora no total de uns 15, 20 minutos para atualizar. Que eu não tinha atualizado. Então, é isso, estou esperando o iPhone 13 atualizar para ele poder ter a opção que só tem nessa nova atualização para transferir as informações do meu chip do 13 para o 14, porque não tem o buraquinho lá de enfiar chip mais, gente, não tem, como assim? A Apple vai tirando as coisas, tira carregador, tira chip, tira tudo, sabe? Não sei porque eu gosto da Apple, mas é isso, gente, eu ainda estou aqui na missão. Olha como ficou bonitinho o celular com a capinha nova. Vou lá, deixa eu mostrar o celular para o povo. Ó, está aqui ainda naquela telinha porque eu estou esperando... É... Eu estou esperando transferir as informações do meu celular, mas eu amei, gente, essa capinha. A primeira vez que eu compro uma capinha frescurenta e a capinha Otterbox é uma das melhores capinhas de celular, tipo, ela é para ser... Para realmente proteger o celular e eu comprei frescurenta, assim, assim, meio rosa, roxo, pink, escuro. Vocês entenderam? Mas é isso, estou aqui na missão e depois, gente, eu tenho que cozinhar. Estou só com o café da manhã ainda hoje, mas estou resolvendo o negócio do celular. Graças a Deus eu resolvi, porque pensa numa dor de cabeça que foi estar com algum iPhone novo nas mãos. E é isso. Aí depois eu vou cozinhar, gente, tem que cozinhar para a semana, tem que ajeitar as coisas para amanhã, tem um monte de coisa para fazer. E eu vou fazer isso depois que eu ajeitar o celular para eu ver se eu consigo vlogar também um pouco para vocês, porque dentro de casa eu não tenho como vlogar com 13. Estou vlogando nesse modo aqui de selfie, é melhor do que o de trás, ponto 5. Então, é isso. E também daqui a pouco vai dar sem espaço nesse celular, porque ele tem esse problema. E é isso. Esperar essa atualização, ajeitar o celular, depois ajeitar tudo para comer também, né? Porque eu preciso comer para hoje. E a comida que eu vou ajeitar já fica para os outros dias. E, gente, a saga do telefone novo. Eu estou indo lá na minha companhia, onde eu tenho o plano de celular, porque quando atualizou para o iPhone 16, eu cliquei lá na opção de transferir o número do antigo celular para o novo celular. Ele não encontra o número que eu tenho, tipo assim, não encontra. E tentei diversas vezes, simplesmente não apareço lá que tem número disponível desse celular do 13 para o 14. Então, gente, a sorte é que realmente eu fui comprar hoje e resolvi isso no dia de folga, porque eu ia receber nos dias que eu ia estar ocupada. Aí, o que acontece? Eu não ia ter como fazer o que eu estou fazendo, porque eu não sou assim, gente. Quando eu tenho alguma coisa para resolver, eu quero resolver. Tipo, eu não consigo fazer nada, enquanto eu não instalar todo o meu celular do 13 para o 14. E é o que eu estou fazendo agora, gente. Gente, eu viajei uma hora para a cidade vizinha, uma hora para voltar. Aí, percebi que não tinha chip. Demônio, esperei instalar tudo. Aquele rolê todo de celular novo. E agora, Vicky não reconhece que eu tenho um número no meu iPhone 13. E estou indo dirigir vinte e poucos minutos para ir lá na minha companhia onde eu tenho telefone, gente. Sério. Eu estou falando normal, mas eu estou estressada. Gente, olha, eu estava aqui resolvendo. Eles resolveram tudo, mas quando eu chegar em casa, eu converso com vocês. Mas, está resolvido. Gente, oficialmente, vou vlogando pela primeira vez com um celular novo. Então, gente, eu estou em casa, né? Acho que eu já falei para vocês, nem sei o que eu vloguei. Gente, passei tanto tempo sem poder usar esse celular. Porque ficou transferindo. Demorou mais de uma hora para eu transferir do 13 para o 14. Porque não estava aparecendo, sabe? Tem uma opção que, assim que você liga o celular novo, de você transferir tudo do antigo para o novo. Só que não estava aparecendo, gente, no 13 a opção de transferir. Estou falando para vocês que esse 13 é muito bugado. Eu tive que resetar o novo e o antigo, assim, tipo, desligar e ligar de novo. O novo eu tive que resetar mesmo, porque essa opção só aparece quando você reseta o celular. Ou quando você liga pela primeira vez. E atualizar, desligar e ligar o novo. E até que apareceu. Aí, depois de mais de uma hora para eu transferir tudo que eu tenho no celular. Porque eu gosto de fazer isso. Que daí eu não perco nada. E é isso. Aí, nesse tempo que eu não podia usar o celular, eu comecei a cozinhar. Ficou uma carne pronta. Eu vou fazer purê. Vocês chamam de purê, gente. Eu não gostava de purê. Até eu fazer há umas duas semanas atrás. E agora eu estou viciada. E eu vou mostrar para vocês, gente. É um pacotinho que você compra a receita mais simples da vida, mas muito gostosa. Gente, eu não tenho vlogado essas últimas comprinhas que eu fiz. Mas, pelo amor de Deus, diz que tem o sabor ainda que eu estou viciada. Não tem. Gente, era de... Ai, tinha um sabor que eu estava viciada. É um pacotinho verdinho, mas, pelo visto, eu não tenho mais. É da última vez que eu fiz esse daqui. Não, tem esse daqui que é de quatro queijos. Tem esse, que é quatro queijos também, porque é realmente bom. Mas esse daqui eu ainda não provei, que é amanteigado, é purê amanteigado com ervas. Eu vou tentar fazer esse, gente. Você adiciona dois cups de água. Põe para ferver. Quando ferve, geralmente, quando já está com essas bolinhas, eu já coloco. E... Simplesmente você adiciona isso daqui, gente. É um pozinho. É a coisa mais linda a ver, porque... Gente, eu acho surreal. O pozinho vira purê. Ah, acho lindo. Ó, gente. Tá quente já a água. Aí você só... De fato, gente. Você só coloca esse pozinho. Eu acho, assim, um processo surreal. Provavelmente tem no Brasil. Mas, como eu não gostava de purê, eu simplesmente não comprava, né? Mas eu tô viciada, gente. Aí você mexe e vira purê. Ai, é surreal, gente. Tem de diversos sabores. Eu acho prático. E fica muito bom, gente. Muito, muito bom. Vai engrossar. Ele vai engrossando. Calma que vai... Que fica feio no início, mas dá certo. Eu coloco a quantidade certinha que vem na receita. Eu meço aqui, né? E faço, gente. É, tipo, muito prático. Você tem um purê gostoso. Aí, outra coisa que eu fiz também, gente, foi a carne. Gente, essa carne eu tô muito viciada. Muito viciada. Olha que linda. Já fiz, né? Não deu tempo de vlogar. Fiz com aqueles temperinhos de sempre, gente. Eu fiz com o quê? Com alegro. Tem tanto tempo que eu não vlogo. Mas, ó, eu fiz... Não, é. Fiz com alegro. E... Fluffy tá aqui, eu acho. Fluffy! Ah, é. Tá fluffy aqui e rosalí. E eu fiz com esse tempero de carne. E é isso. Temperei igual o tempero churrasco. Olha como fica, gente. Cortei bem na gordurinha. Porque essa carne, ela tem gordurinha. Essa parte aqui, ó. Essa linha é gordurinha. Então, gente, fica igualzinho churrasco. Dá pra ver o tempero, né? Fica surreal de bom. E é isso. Eu vou comer essa carne. E o purezinho agora. Mas eu fiz essa carne pra Lorena também do presente, né? Mais essa peça pra Lorena do futuro. E, gente... Eu fiz uma coisa, assim, super louca. Botei o 13 pra gravar. E botei o 14 pra gravar. Pra ver se a gente vê a diferença. Eu vou botar as duas filmagens. Mas, gente, pelo menos no meu olho aqui, vendo a gravação, tá uma diferença, assim, surreal. Gente, surreal. Vocês não têm noção. Assim, vocês vão ter no que vocês vão ver a filmagem. Mas... Tá surreal a diferença. Não sei se quando eu ver o vídeo vai dar pra ver essa diferença. Mas gravando, gente... Tá qualidade mil vezes. Mil vezes melhor do 14. E essa é a frontal. Quero ver a diferença nas três câmeras de trás. Gente, eu acabei de rastrear de novo o celular. Só pra ter aquele descargo de consciência. Tipo, ah, a pessoa chegar hoje ainda nem tá com previsão no site. De quando vai chegar esse bendito celular. Então, ia chegar num dia que eu ia estar ocupada. Eu não ia ter tempo de ficar resolvendo. Eu perdi o dia inteiro, gente, resolvendo esse negócio do celular. Então, tinha que ser num dia que eu tava de folga mesmo. Pra poder resolver tudo. E tô feliz. Tô feliz com o celular. O outro, como eu falei pra vocês, tava me estressando tanto. E... Eu já tô feliz, sabe? Eu só preciso realmente me adaptar com o tamanho. Que é diferente. Eu tinha o 13 normal. Esse é o Pro Max. Sim, então. Ele é bem maior, mais pesado. Já tá até pesando segurar ele. O Fluffy tá aqui, ó. Cadê? Gente, o Fluffy tá aqui lindo. E Rose tá ali, gente. No cantinho favorito dela. Por isso... Cadê? Ah, não. Tem um lençolzinho. Tem um lençolzinho dela. Ela ali debaixo da cadeira, gente. É o local favorito dela da casa. Vou chamar de janta, porque são 5 da tarde, gente. Botei um pedacinho de carne e um pouquinho desse negócio aqui. Gente, inclusive, são 5 da tarde, né? Então já tá bem fechado com querendo escurecer. Deixa eu falar pra vocês, gente. Eu tava estressada aqui, querendo ou não, né? Você faz uma viagem... É uma hora. É uma hora, mas assim, é... Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Você vai, você chega, você espera na loja. Demorou pra eles me trazerem o celular. E eu tentei só realmente fazer isso. Por isso que eu também fiquei sem ânimo de fazer comprinhas na rua. Porque eu tinha que voltar pra casa. Eu tinha que fazer comida pra amanhã. Eu ia chegar muito cansada e não ia querer fazer comida. Ia me ferrar durante a semana. Só que, gente, pera. Eu tenho que responder essa mensagem. Quando eu cheguei na loja, ela falou... O que eu posso te ajudar? Eu falei... Ah, eu comprei o novo celular. E o novo celular não aceita chip. Eu queria transferir o meu chip pra eu assinar o celular. Ela falou assim mesmo... Ah, você pode ligar no nosso número e eles fazem isso pra você. Aí eu falei... Você não pode fazer, gente. Não tinha ninguém lá. Não tinha absolutamente ninguém lá. Ela tava sentada na frente do computador dela. Não tinha ninguém. Eu falei... Você não pode resolver pra mim? Ela... Sim, sim, posso. Por que ela não resolveu antes de sugerir que eu ligasse, fizesse uma ligação, sendo que ela podia resolver pra mim? Aí eu tô com um antigo celular, que tá com uma capinha podre, que eu posso até mostrar pra vocês. Eu acho que eu nem mostrei ainda o celular antigo. A película dele... De tanto eu achar que o touch não tava funcionando por causa da película, alguma coisa assim do tipo. Eu tirei a película de vidro algumas vezes. Então ela tá com algumas bolinhas de ar. porque ficava o mesmo problema só na tela. Então não era a película. Aí eu botei a película de volta porque eu não ia comprar uma nova película, já que eu tava comprando celular novo. Aí sim. Aí ela me ajudou, né? Ela... Ai, qual é o celular novo? Assim, gente... Mó na cara. Mó na cara qual era o celular novo. Eu... Esse. Tentando manter a paciência, que ela tava com zero vontade de me ajudar. Aí é isso, gente. Mas resolvi, hein? Graças a Deus. Gente, o... Aqui é fofo. Fofa trazendo comida pra perto. Mas é isso, gente. Eu vou comer... Eu botei só um pouquinho, né? Tem só um pouquinho. Mas sabe quando você fica muito tempo sem comer? São cinco da tarde, gente. Eu tô com o almoço. Ou eu tô com o café da manhã. Que eu tomei... Era o quê? Sete e meia da manhã. Então, parece que a gente vai ficando enjoada, né? Quando a gente fica com muito tempo sem comer. Então, é isso. Vou comer. Tô faladeira hoje. Gente, acabei... Não, fofo. De me jogar na cama, gente. Acabei. Tava organizando tanto o lanche quanto comida de amanhã. Gosto de deixar tudo prontinho aqui. Daí facilita a vida da Lorena do futuro. Né, fofo? O fofo já está indo pro lugar favorito dele da vida. Mas, gente, eu vou deitar aqui. Eu desperto do autógrafo a 4h45 da manhã. Mas tô feliz, gente. Que eu consegui resolver o negócio do celular. Vocês não têm noção da raiva que eu passei com esse celular. Quando começaram a aparecer os problemas do iPhone, já não dava. Já tinha passado as duas semanas que pode retornar o iPhone. E eu fiquei presa nele até aparecer o iPhone novo, né? O 14. E é isso, gente. Eu vou deitar aqui amanhã. Onde eu falei pra vocês que eu acordo cedo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever na minha página do Facebook. Que Lorena está postadeira lá. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.